Música Pessoal, então estou mostrando para vocês aqui em outro ângulo como que ficou nosso sabonete líquido. Pessoal, olha só que lindo esse sabonete líquido que eu vou ensinar vocês a fazer a partir de agora. Ele é bem simples de ser feito, o cheiro dele é maravilhoso e vocês não precisam ralar sabão nenhum e sabonete para vocês fazerem esse sabonete líquido. O pH dele é neutro e vocês podem fazer com os produtos que vocês tem aí na casa de vocês, ok? Então peço para vocês olharem passo a passo como que faz esse sabonete líquido e no final do vídeo deixe seu like e compartilhe, ok? Então peço para quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva, que toda semana eu estou postando novos vídeos e que acesse também nosso site de fórmulas, sófórmulas.com. Lá tem uma variedade de fórmulas, tanto para a linha de limpeza quanto para a linha automotiva, perfume, cosméticos e outros, ok? Então peço para vocês olharem agora passo a passo como que faz esse sabonete líquido aqui. Pessoal, então esses são os produtos que a gente vai utilizar para fazer nosso sabonete líquido. Eu optei por comprar essa marca aqui, ela custa em torno de 4 reais a 5 reais no supermercado, a quantidade que vem é 220 ml, quantidade suficiente para a gente fazer nossos 2 litros de sabonete líquido. Então aqui tem 2 litros, então a gente vai deixar um pouco desse detergente aqui, caso queira você pode colocar todo ele, mas o que eu vou fazer na formulação é 2 litros apenas, ok? Eu optei então por comprar esse sabonete líquido, porque a essência dele é muito boa, a fixação dele é de até 8 horas na pele, então ele vai misturar bem com os detergentes que eu tenho aqui. Outra coisa, quando você for comprar, compra esse detergente aqui transparente, porque ele é neutro, ele não possui essência nenhuma, então é a melhor opção para fazer a mistura com esse sabonete líquido aqui. Caso queira, você pode comprar outros tipos de detergente, porém ela já vai ter uma essência no detergente que vai influenciar na essência do sabonete líquido, ok? Então eu vou mostrar para vocês agora, passo a passo, como fazer esse sabonete líquido bem rapidinho. Pessoal, então veja como é fácil fazer esse sabonete líquido. Então eu já estou com os detergentes aqui, eu já tirei a tampa de cada um deles, eu disse no passo anterior que ia ser 1780 ml, mas nesse caso eu vou fazer com a quantidade que eu tenho aqui, que é os próprios 2 litros do detergente, e misturar o sabonete líquido. Então, o certo é fazer 1780 ml de detergente, mais 220 ml do sabonete líquido, ok? Então a primeira coisa que a gente faz é colocar dois detergentes aqui. Então eu peço pessoal, para quem não é inscrito no canal, se inscreva, toda semana eu estou postando novos vídeos, são vídeos fáceis que você consegue fazer aí na sua casa, ok? Então agora a gente coloca o sabonete, então ele tem uma viscosidade bem boa. Colocamos todo o sabonete. E aí a gente coloca o restante do detergente. Deixa eu agitar um pouco aqui. Olha só que bonito que ele fica. Ele exala bem o cheiro do próprio sabonete líquido. Então agora na sequência a gente coloca o restante do detergente, 1780 ml. Pessoal, então essa é a textura que ele vai dar, ó. Textura do próprio sabonete líquido. O cheiro dele também está bem maravilhoso. E ele espuma bastante. Então quando você for fazer, opta em pegar esse detergente, que é o detergente transparente, que ele não tem essência nenhuma na composição, para não interferir no momento que você adicionar o sabonete líquido. Então vocês viram que é bem simples de fazer, você não precisa perder tempo ralando sabonete ou ralando sabão, alguma coisa assim, para fazer o teu sabonete líquido. Quero aproveitar para mostrar para vocês, aqui eu fiz uma quantidade de 2 litros. Aqui embaixo na descrição tem uma quantidade para 5 litros desse mesmo sabonete líquido. Eu fiz com uma outra essência, então se você tiver a oportunidade, entra aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Tem um link que leva para vocês, para vocês fazerem 5 litros desse sabonete líquido aqui também. Esse daqui é o sabonete líquido que eu fiz de 5 litros. Então o link está aqui embaixo na descrição, como eu disse, e está também no primeiro comentário. Então aqui agora ele já está pronto, agora é só embalar e a gente já pode utilizar o nosso sabonete líquido. Vou só mostrar para vocês em outro ângulo, para vocês verem como ficou a viscosidade desse sabonete. Pessoal, então eu estou mostrando para vocês aqui em outro ângulo como ficou o nosso sabonete líquido. A viscosidade dele ficou muito boa, porque a gente não utilizou água, apenas o detergente e o sabonete líquido. Ele espuma bem e o pH dele também é neutro, devido ao detergente ser neutro e o sabonete líquido também. Então é uma opção boa para vocês fazerem na casa de vocês, caso queira fazer para vender também é uma ótima ideia. E vocês viram que é bem simples de ser feito. Então vou embalar ele agora, para nós finalizar o vídeo. Pessoal, então finalizando aqui o nosso vídeo, o nosso sabonete líquido aqui já está embalado, vocês viram que é bem simples de fazer. É apenas uma diluição do próprio sabonete comprado em detergente. Então entra aqui embaixo na descrição, tem uma quantidade que eu fiz do mesmo sabonete líquido, mas para 5 litros, onde a viscosidade ficou muito boa e o cheiro também ficou bem agradável. Pessoal, então você que viu aí o vídeo de 2 litros do sabonete líquido, esse daqui é o sabonete líquido que eu fiz de 5 litros. Então o link está aqui embaixo na descrição, como eu disse, e está também no primeiro comentário. Então acessa agora aqui embaixo e veja como que faz esses 5 litros desse sabonete aqui, perolado, com um cheiro maravilhoso. Ok? Então eu peço pessoal, para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que toda semana eu estou postando novos vídeos. E peço também para vocês acessarem o nosso site de fórmulas, sóformulas.com, onde tem uma variedade de fórmulas grátis. Ok? Então eu agradeço a todos, obrigado e até a próxima. Ah, não esqueça de deixar o like aí no final e compartilhar o vídeo também. Ok? Obrigado. E aí 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 Obrigado.